Mais ou menos assim, alô gatinho de 14 anos, atendendo um pedido hein Eu quero ver mostrando a ração da risqueada gostosa Se inscreva no canal, Valerício Garcia Vestido cor de rosa, olha aí quem está passando Que mané na elegante, tá solido e me olhando Parece que meu coração, encheu de paixão, está me machucando Assim você me machuca, morena de 14 anos Um olhar e um sorriso, logo foi me conquistando Convidei lá pra dançar, ela vem me abraçando Lá no meio do salão, apertou minha mão, eu já fui falando Vou levar você comigo, morena de 14 anos É a gatinha, esses são os canarinhos Me levou na casa dela, a seu pai foi me apresentando Eu falei o que sentia, revelei os nossos planos E mostrei meus documentos, pedi em casamento, ele foi aceitando Você vai esperar um pouco, ela tem só 14 anos Alô moçada que se mora com os canarinhos Segura aí, aí o do da pontaria, vamos lá Naquele dia em diante, os tempos foram passando Com a turma vejo a morena, eu vou me apaixonando Até chegou o grande dia, com muita alegria, estou aguardando Pensando nessas alianças, o dia marcado está chegando Na mesa daquele pai tem sinzeiro O que eu deixei, cheio de cinza e de todas O cigarro que eu comei Aquela taça que estão vendo O meu dinheiro foi que eu paguei Ali sentado naquele canto O nome dela também falei Eu sei que ela me esqueceu Desprezando tudo que eu lhe dei Alô empresário ireno Segura-se aqui, barromo Aquela ingrata me desprezou Me maltratando com ironia Foi o culpado de eu ser sincero Por me dar tanta regalia O meu castigo foi por amar Eu só recebo bobo a dia Essa mulher em coração me trata Que vou capricho comigo, chutia Aquela boca que já beijou Se por maldade me negou Se por maldade me nega, bom dia Aquela boca que já beijou Se por maldade me nega, bom dia Segura-se aqui, barromo Segura-se aqui, barromo Alô juvenal, seu coração Aquela ingrata me desprezou Me maltratando com ironia Foi o culpado de eu ser sincero Por me dar tanta regalia Foi meu castigo, foi por amar, eu só recebo covardia Essa mulher coração bem grata, que com capricho comigo judia Aquela boca que já beijou, se por maldade me nega bom dia Aquela boca que já beijou, se por maldade me nega bom dia Alô, Marrolo e Simora, essa aqui é pra você Esse é o Oscar do Livramento Braços sem pensar Que nunca mais veria o sol e o céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida A loba rosa está pra você Rasqueia, Mato Grosso Esse é o Oscar do Livramento, Simora Simora, Simora, Simora Precisa-se de empregada, de preferência Que possa ter noitada, para cuidar de uma casa De um homem triste, cansado de chorar Não faço muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que me for Se alguém puder me dar amor Algum momento de carinho Nessa casa mora ele e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Senão eu morro De tristeza e paixão Eu quero ver essa galera com essa arriscada gostosa aí Precisa-se de empregada, de preferência Que possa ter noitada, para cuidar de uma casa De um homem triste, cansado de chorar Não faço muita exigência, o que eu não quero é ficar sozinho Eu pago o preço que lhe for Se alguém puder me dar amor Algum momento de carinho Nessa casa mora ele e a solidão Estou triste, muito triste Estou só, completamente só Eu preciso de alguém Senão eu vou De tristeza e paixão Esse repertório aqui vai ficar gravado semana, moçada Simbora, simbora Se inscreva no canal Maurício Garcia Segura a palma Dá um rascar essas canalinhas, moçada Olha o bolso que está rasqueado Música 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 Se inscreva. 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 Chamei a rosa, a rosa não vem Mandei o recado, escrevi também Chamei a rosa, a rosa não vem Adeus, adeus, doce tamanhoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, doce tamanhoso Delicadeza, rosto formoso Alô, moçada, simbora Simbora, simbora Existem momentos na vida A gente não pode esquecer Mamentos que tive a seu lado Momento de muito fazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde andai Quisera saber de você Quisera saber onde andai Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andará Onde andará Onde eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará você Alô, moçada, simbora Pois caralhinho Bora pra arrepiar Moçada Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Que a gente não pode esquecer Momentos que tive a seu lado Momento de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde andai Quisera saber de você Quisera saber onde andai Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andará Quando eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará você Alô, gatinha, olhando a você Alô, gatinha, olhando a você Se inscreva no canal Valdemircio Garcia Má de partida Má de partida Toda banhada De prata e ouro cristal Má de partida Má de partida De prata e ouro cristal Toda banhada De prata e ouro cristal Para meu bem Balança dentro do mar Balança bem Quero ver balancear Balancear igual O balanço do mar Balança bem Quero ver balancear Balanço igual O balanço do mar Ô moça não rasqueada Gostou do cascavarim Todos os dias quando o sol vem nascendo O meu benzinho vai a praia se banhar Todos os dias quando o sol vem nascendo O meu benzinho vai a praia se banhar Tá misturou e quase a lavada na areia Para meu bem Balança dentro do mar Balança bem Quero ver balancear Balancear igual O balanço do mar Balança bem Quero ver balancear Balanço igual O balanço do mar Alô benzinho do mar Alô ben do sol Lembrando que as mulheres agora não pagam nada Todos os dias quando o sol vem nascendo O meu benzinho vai a praia se banhar O meu benzinho vai a praia se banhar Todos os dias quando o sol vem nascendo O meu benzinho vai a praia se banhar O meu benzinho vai a praia se banhar Grave os cores e quase a rosada na areia Balanço bem Balança bem Balança dentro do mar Balança bem Quero ver balancear Balança no balanço do mar Simbora, simbora Hoje o meu telefone Tocou bem cidinho Ao me despertar Notei que era inteiro não Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando o corpo é todo Essa ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor E há muito tempo tinha ele embora Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude No braço de um canalha Eu pedi a paz A minha saúde Meu coração mágoado Tudo dos meus passados Me fez recortar Quando a gente ama a distância E curte a saudade Esmande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que eu vou te buscar Hoje o meu telefone Tocou bem cidinho Ao me despertar Notei que era inteiro não Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando o corpo é todo Essa ligação Não tem sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo tinha ele embora Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude No braço de um canalha Eu pedi a paz A minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recortar Quando a gente ama a distância E a saudade espalde No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que eu vou te buscar Eu quero ver se eu mostrar Essa riscada gostosa Vou embora Pra Goiânia Só eu deixo Recordar sonho Vou deixar Os meus amigos No ar negra Solidão Dói coração Vai doendo até eu morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até eu morrer Dói coração Ela tem que compreender Hoje eu sofro Por causa dela Neste mundo De ilusão É você Que não tem pena Do meu pobre coração Dói coração Vai doendo até eu morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até eu morrer Dói coração Ela tem que compreender É você Mulher ingrata É a dona Do meu viver Eu estou Eu estou Apaixonado Só por causa De você Dói coração Vai doendo até eu morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até eu morrer Dói coração Ela tem que compreender Simora, simora, simora Dói coração